A pedido do Banco Mundial, nós organizamos essa visita. Então, o nosso contato com a equipe técnica do banco, por conta dos nossos projetos, tem facilitado esses contatos. E, como o nosso novo projeto tem uma previsão de trabalhar com saúde única, quando se fala do tema saúde única, você obrigatoriamente envolve as secretarias da saúde, do meio ambiente e agricultura. Porque nós estamos falando de zoonoses, que são doenças transmitidas pelos animais que são ali hospedeiros e elas envolvem o ser humano. E a questão ambiental é importante por conta do manejo do ambiente onde esses animais vivem. Então, começaram a visita na segunda-feira, lá no litoral. Na terça-feira, estivemos na Secretaria da Agricultura, onde foi apresentada uma proposta de comunicação em saúde única, que está sendo desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, representantes da CATE, da Defesa, da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Saúde. Nós mostramos para eles a integração entre a Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Saúde, as prefeituras municipais e os institutos, as orgs e ONGs, que trabalham no programa de monitoramento de praia do litoral do estado de São Paulo. Foi mostrado para eles também informações sobre o programa estadual de controle de raiva dos herbívoros, de brucelose e tuberculose, a modalidade de rastreabilidade dos animais no estado de São Paulo, os sistemas de monitoramento que a defesa tem e as atividades que são desenvolvidas. Ontem foi apresentado para eles o Plano Estadual de Educação e Comunicação Social em Saúde Única. É um plano que integra as três secretarias, Secretaria do Meio Ambiente, da Agricultura e da Saúde. A Etiópia tem muitas coisas parecidas com o Brasil. É um país tropical também, que produz muitos produtos parecidos com o Brasil e temos também as mesmas espécies na pecuária dos que vocês têm aqui no Brasil. Foi muito importante termos aprendido da forma como eles coordenam a Secretaria de Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente e Clima, a Secretaria da Saúde, eles trabalham juntos, é uma instituição, uma configuração institucional muito forte, com pessoas de diferentes membros de diferentes secretarias trabalhando juntos para resolver o mesmo problema, de uma forma integrada, o que é um exemplo específico do que nós chamamos de saúde única. Então, as lições que nós estamos recebendo do Brasil nesses três dias até agora, com as discussões e as visitas vão realmente além das nossas expectativas. Estamos ganhando mais do que esperávamos e estamos muito gratos por isso. O que nós aprendemos até agora, nós precisamos aumentar essas conexões entre o nosso país e as secretarias e o Ministério na Etiópia e o Banco Mundial. Então, nós queremos fortalecer ainda mais essa ligação para nós continuarmos essa troca de ideias. E estamos realmente convidando as pessoas aqui para irem passar suporte técnico para nós na Etiópia. Nós viemos com alguns objetivos, viemos com expectativas, mas o que nós estamos recebendo do pessoal está indo realmente além das nossas expectativas. As pessoas são muito bem organizadas, muito dedicadas. Eles não têm problemas em compartilhar o que sabem. Então, nós estamos realmente extremamente gratos a toda a equipe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.